Gacerato, né, o cara que fez o vira-meme porque eu gravei que ele iria pra NBR, ele fez uma homenagem pra mim, né, no sticker dele. Se esse vídeo ultrapassar a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas, eu vou sortear uma cápsula de autógrafo. Mas, caso o vídeo ultrapasse a meta de 15 mil likes em menos de 24 horas, eu vou sortear essa cápsula mais cara, que é a cápsula que a gente consegue ganhar, né, o adesivo do time, né, do logo do time. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí, rapaziada, beleza? Seguinte, eu estava em live aqui, né, jogando uma DCzinha com os meus amigos, o Len Show, o D5, né, o Green Zika. E assim que a partida acabou, eu vi que tinha aquela mensagem no meu menu da Steam dizendo que o meu cliente precisava ser atualizado. E logo de cara, eu pensei nos stickers do Major. Pra quem não sabe, o Major começa agora no próximo dia 13. E já estava na hora, né, da VOD lançar as cápsulas com os adesivos e tudo mais. Até porque agora, além dos adesivos, né, da MIBR, nós temos também os adesivos da FURIA, que é mais um time brasileiro que classificou para o Major. Muito, muito legal isso aqui, né. Infelizmente, a minha INTZ não conseguiu ser o adesivo mais bonito. Mas tudo bem, Brasil acima de tudo. Então estão aqui os adesivos. Cara, eu já coloquei R$400 na Steam. E, ó, posso ser bem sincero? Eu achei uma merda, cara. Eu achei uma merda de adesivos. Eu já vi, né, como eles estão e eu não gostei nada. Temos três grupos, né, as lendas, os desafiantes veteranos e os desafiantes regionais. No caso, eu vou comprar apenas as cápsulas de lendas e desafiantes regionais. Porque o meu objetivo aqui nesse vídeo é ganhar adesivo da MIBR e da FURIA. No caso, os dois times brasileiros, né, que vão disputar o campeonato. E eu também vou comprar aquelas cápsulas de adesivos autografados pelos jogadores. E aí o meu objetivo é ganhar um adesivo dourado, de preferência de um jogador brasileiro. Uma novidade que temos aqui também é o Katowice 2019 Viewer Pass. Que, pelo que eu tava vendo aqui, basicamente agora, para você jogar aquele Picking Challenge, você precisa comprar esse Katowice 2019 Viewer Pass. E também, só com esse Katowice 2019 Viewer Pass, você vai conseguir dropar aquelas coleções de skins. Eu vou comprar, não nesse vídeo, mas provavelmente amanhã, vou comprar esse Viewer Pass aqui. Porque eu quero dropar uma caixa, né, um pacote de lembrança. Esse é o nome correto, pacote de lembrança da Cobra Stone. Que é onde a gente consegue ganhar a Dragon Lord Souvenir. Quem sabe um dia. Mas o foco do vídeo de hoje são aqui essas cápsulas de adesivos. Como eu já adiantei para vocês, eu vou comprar algumas cápsulas de adesivos aqui das lendas e dos desafiantes regionais. São essas duas cápsulas que nós vamos conseguir, respectivamente, os adesivos da MBR e da Fúria. Só que cada cápsula dessa, pessoal, custa 20 contos. Bem cara. E pra mandar bem a real, esses adesivos aqui estão horríveis. Eles estão... uma merda. Eu, particularmente, não gostei nada, nada, nada. Tá muito feio isso daqui, cara. De verdade, tá muito feio. Essa bola que ela traz o símbolo não tem sentido nenhum. E a MBR, pra piorar, tentou aqui de uma forma... Ah, legal, pô. Representou o Brasil nesse adesivo. Mas o adesivo ficou bem feio. De verdade. Eu acho que eles sentiram inveja da Liquid, né, que no último Major ela fez aquele adesivo todo bonitinho, né, com bandeiras do Canadá, Estados Unidos, Brasil. E aí ela, né, se sentiu na obrigação de representar o Brasil nesses adesivos. Só que saiu uma bela aposta, cara. De verdade. Na minha opinião, isso aqui ficou feio demais. Mas, enfim, o que importa é a intenção. E aqui na capsa de adesivos a gente consegue ganhar, né, adesivos assinados pelos jogadores. Incluindo os adesivos dourados, que são aqueles mais raros. E o mais da hora também, pessoal, o Cacerato, né, o cara que fez o vira-meme porque eu cravei que ele iria pra MBR. Ele fez uma homenagem pra mim, né, no sticker dele. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vocês estão dando pra ver? Ele colocou ali um 337. Mano, obrigado, Cacerato. Mentira, obviamente isso aqui não foi pra mim. Mas, ficou legal. Quero um adesivo do Cacerato. A maior revelação do CS brasileiro. Vai, sem enrolação. Vamos comprar logo esses negócios aqui. Mano, 20 conto nessa cápsula, então eu não vou comprar tantas. Eu vou comprar, sei lá, 1, 2, 3. Já dá 50 conto, mano. Já saiu caro. Mas pra 3 aqui das lendas e 3 também dos desafiantes regionais. Já vai gastar aqui 116. E das cápsulas dos jogadores, eu posso comprar um pouquinho mais. Tipo, 10 aqui das lendas e 10 dos desafiantes regionais. Será que dá bom assim? O outro já deu 194. Então, acho que dá pra comprar mais um aqui, mais um aqui. Conta total deu 303. Eu tenho 307. Então, deu bom. Pronto. Tudo no nosso inventário. E vamos fazer o seguinte, ó. Um acordo com vocês. Se esse vídeo ultrapassar a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas, eu vou sortear uma cápsula de autógrafo. Mas, caso o vídeo ultrapasse a meta de 15 mil likes em menos de 24 horas, eu vou sortear essa cápsula mais cara. Que é a cápsula que a gente consegue ganhar, né? O adesivo do time, né? Do logo do time. Vamos começar por essa cápsula mesmo. É a mais cara. Tô nem aí. Vamos começar por ela. Por favor, tem que vir um adesivo foil. Os adesivos foil são aqueles que vão dar lucro. Então, a gente começou bem já com o da Hellraiser. Da hora. Foilzinho. Perfeito. Adesivo bem zoado, né? Essa bola atrás não tem sentido nenhum. Mas o que importa é o adesivo. Vamos pra mais um. Ou, fico no da Big. Podia ficar no da Big, mano. E ficou do lado do da Mi BR foil. Pô, mas tudo bem. Tá tranquilo. Quero ganhar um da Mi BR, cara. Quero ganhar um da Mi BR. Depois eu vou abrir esses daqui. E, né, dá pra ver o adesivo da Fúria. É o que a gente gostaria muito também. E é isso aí, mano. Vamos lá. Já tá bem tarde. Eu tô com um pouco de sono. Tô, talvez, um pouco confuso. Ganhei esse adesivo feio aqui. Que é o adesivo... Vamos ver. Até com o patrocinador agora. Olha que evolução. Penúltima cápsula aqui dos adesivos das lendas. Cara, venha o da Mi BR, mano. Por favor, velho. Venha o da Mi BRzinho. Mais um da Hellrazers. Não gosto desse time. Time zoado. Time feio. Vamos pra mais um. Mi BR. Mi BR que fala. Mi BR. Ah, não. O da Navi seria louco, hein? O da Navi foil, mano. Seria perfeito. Perfeito, cara. Vamos agora para essa capa aqui dos desafiantes regionais. Como eu disse, eu quero esse aqui da Fúria foil. Wind Strike. Wind Strike Team. Tá, o adesivo é da hora. É bonitinho, né? É colorido. Mas não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer por agora. Deixa eu ver. Nem sei que time é esse. Que time é esse aqui. Avanti. Beleza. Também não é o que a gente quer. A gente tem mais duas chances. E aí a gente já parte para a cápsula dos autógrafos, né? Enfim. Pô, mano. Caraca, velho. Bit Gaming. Tá complicado, mano. Tá bem complicado. Vamos lá. Em busca do adesivo da Fúria. NRG Fúria. Opa. Fúriazinha para nós. Não é o foil, né? É o holográfico, mas tá valendo. Na minha opinião, o adesivo da Fúria é um dos mais bonitos dessa caixa. De verdade. É um dos mais bonitos, ó. Esse é o nosso objetivo. O foil. Ele é muito legal. Sabe onde esse adesivo ficaria legal pra caramba? Mas numa Jaguar. Vou exemplificar aqui pra vocês. Ó, tem essa K aqui. Que é a K Jaguar. Ela tem Jaguar nela. E a gente pode, tipo, colar um adesivo na cara do Jaguar, né? No caso, seria mais ou menos por aqui. Ele ficaria com o pescoço meio toso, assim, olhando pra trás. Mas dá do mesmo jeito. Não tem problema, não. Pra mais uma cápsula, por favor. Adesivo da Fúria. Foil. Adesivo da Fúria. Foil. Tá de bom tamanho. Bit Game, mano. Não. Bit Game, não. Tá louco, cara. Tá louco. Agora vamos para as cápsulas de autógrafos. Como já disse, nosso objetivo aqui, ó, é ganhar esses adesivos douradinhos, mano. De preferência, óbvio, né? De um jogador da MBR aqui, pelo menos, né? Na Cápsula das Lendas. E depois a gente vai pro... Pô, galera da... Não. Rain, mano. Rain. Tem que ser dourado, mano. Tem que ser dourado ou, de preferência, um foilzinho. Rain. De boa, da hora. Perfeito. É um holográfico, se eu não estou enganado. Um foil, sei lá. Elige. Não, é eletrônico. Beleza. Mas, cara, esse adesivo aqui ficou muito feio, mano. Pelo amor de Deus, cara. Esse adesivo aqui ficou muito feio. Essa bolona gigante aqui atrás não faz sentido nenhum. De verdade. É o seguinte, rapaziada. No exato momento que eu estou postando esse vídeo, eu estou fazendo uma live stream lá no meu canal da Nimo TV, né? Nimo.tv.bacachou1337. Eu estarei fazendo uma live stream abrindo mais cápsulas. Então, se você quer acompanhar, mano. Comentário fixado aí, vai estar o link da live stream. Assista tudo aqui até o final. E logo depois, corre lá pra live. E nós está junto. Duprê. Duprê. Vamos lá, Duprê. Vamos lá. Duprê. Duprê. Eu falo Duprê, Duprê. Eu sempre falo uma coisa diferente. Falem Guardian. Tá. Eu sempre ganho adesivo do Guardian, cara. Eu sempre ganho adesivo do Guardian. Sempre, 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 sempre. Eu já ganhei adesivo dourado uma vez. No caso, foi o do Taco. Eu já ganhei um adesivo do Taco uma vez no Major. Pô, acho que... Do começo do ano passado. Um ano atrás. Será legal ganhar novamente. Ficaria muito contente de ganhar um adesivo dourado. Por mais a gente consegue aqui, ó. Eu vi que passou um dourado ali. Passou outro dourado. Flame. Quero não. Quero do Flame, não. Não quero do Flame. Não quero do Flame. Mais um. Codezeira. Podia ficar no do Code, mano. Podia ficar no do Code. Podia ficar no do Code. Que eu ficaria muito, muito feliz. Eu quero ver o que eu vou fazer com todos esses adesivos aqui depois, mano. Quero ver o que eu vou fazer com todos esses adesivos depois. Phelps. Phelpszinho. Vou até tirar uma print pra mandar pra ele no Twitter aqui. Não é um foil, mas é do Phelps. Isso que importa, mano. Phelps que sai daí em PZ, né? Pra ir jogar no MBR, disputar o Major. Feira agora. Beleza. Da hora, da hora, da hora, da hora. Tirar uma printzinha também. Mas eu quero um dourado, mano. Eu quero um douradinho. É o dourado que... Ah, Steel. Steelzão. Ficou do lado do Code, mano. Do lado do Code. Vamos lá, temos aqui mais... Acho que... Talvez seja a última chance, mas já deve estar chegando aqui nas últimas cápsulas das lendas. E ô, celular. Pelo amor de Deus. Tem quantas mais das lendas? Tem só mais uma. Depois é só dos desafiantes regionais. E aí é onde a gente talvez consiga o adesivo de algum jogador da Fúria. Eu queria muito do Cacerato Dourado, mano. Um do Cacerato Dourado seria muito bom. Fica agora de um adesivo do Cacerato, né? Ou de qualquer outro jogador. Mano, adesivo dourado, né? Por favor. Vai. Bora. Bora. Tá, um foilzinho. Um foilzinho do cara da Vitality. Boa. Vamos pra mais um. Por favor. Pelo amor de Deus. Não tá muito legal, mano. Não tá muito legal. A gente não tá com muita sorte. A gente não tá com muita sorte, mano. A gente não tá com muita sorte. Alu. Os caras ainda jogam? Tá complicado aqui. Tá complicado, mano. Tá muito complicado. A gente tá, mano, sem sorte nenhuma. Passou um dourado. Passou um dourado que eu vi. Mas é... Mano, é complicado, velho. Não consigo nenhum dourado, mano. Eu só queria um douradinho do Cacerato. Mas pode ser do Art, do Yuri, do Vini, do Abel. Mano, pode ser... De qualquer cara da fúria, mano. De qualquer cara da fúria, tá GG já. Eu vou abrir até sem fazer muita rolação. Sem fazer muita firula. Pra... Sei lá pra quê. Até agora a gente não conseguiu nada de bom. Nenhum adesivo dourado. Apenas um adesivo foil. Da Hellraziers. E é isso aí, mano. Vocês sabem que eu na Valve, mano. Não dá certo. Não consigo... Nunca ganhei nada abrindo nada da Valve. Até joguei uma faca uma vez. Mas, tipo, foi uma em... Sei lá. Mil tentativas. E é isso aí, velho. Que isso, mano. Oh. O cara colocou o nome, o Nick e o sobrenome no adesivo. Penúltima chancezinha. Na Hellraziers. Ah, Valve. E você me... Mano, trola a mãe, Valve. Trola a mãe, velho. Trola a mãe. Pelo amor de Deus. Isso dá muita raiva, mano. Dá muita raiva. Quando fica do lado de um item OP. Tá louco, mano. Trolou, velho. E, mano. Espero que essa seja... A cápsula que nós precisávamos. Temos aqui esse adesivinho da Fúria. Ganhamos aqui... Cadê? Esse daqui da Hellraziers. Enfim, pessoal. Lembrando. Com 5 mil likes em 24 horas, tem sorteio de uma cápsula de autógrafos. E com 15 mil likes, tem sorteio de uma cápsula dos times, né? Em si. Que é bem mais caro. E para participar do sorteio, além de deixar o like no vídeo, você tem que ser inscrito no canal e comentar aqui no vídeo para qual time você está torcendo nesse Major. Eu, com sinceridade, me ber. Me ber. Eu estou torcendo para me ber. Quero saber aí de vocês. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Renan vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Pachão 1337. Falou!